Olá pra você que acompanha a programação da TV Alba, tô passando pra dizer que nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro, a partir das 2h30 da tarde, você vai acompanhar a cerimônia de posse dos deputados e deputadas estaduais que foram eleitos em 2022. Estaremos ao vivo, diretamente do plenário da Assembleia Legislativa da Bahia, com a primeira sessão da 20ª Legislatura. Você vai acompanhar aqui pelo canal aberto 12.2 ou 16 na net, se você estiver na capital baiana ou região metropolitana de Salvador. Pra você que está em barreiras, o canal aberto é o 40.2 ou para todo mundo, através do nosso YouTube. Até lá!